Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu recebi uma promoção muito boa aqui pelo aplicativo do Mercado Pago. Já vou mostrar para vocês a notificação. Olha só, acabou o combustível, abasteça com R$10 off pagando pelo app Mercado Pago no Posto Shell. Já vamos ver os detalhes dessa promoção aqui. Mas primeiro, gostaria de falar para vocês que eu abri canal no Telegram e também um grupo no WhatsApp para vocês poderem compartilhar seus códigos lá de vários aplicativos, não só do Mercado Pago ou do Shell Box, mas vários aplicativos mesmo. Faz uma ótima coisa pela comunidade e também por você entrar lá e compartilhar seus códigos de aplicativos que realmente funcionem. E você acaba compartilhando os aplicativos que você já tem, ganhando dinheirinho com isso e também acaba conhecendo muitos aplicativos novos ali. Então o negócio vale a pena demais, realmente foi pensado de uma maneira construtiva. Deixo o link aqui na descrição do vídeo, do grupo, do WhatsApp e do Telegram para vocês entrarem e terem uma experiência boa ali de trocar códigos, trocar links de indicação e garantir ali dessa forma uma rendazinha extra bem massa já logo no começo. Então vamos lá no aplicativo do Mercado Pago, seguindo essa notificação aqui. Como vocês podem ver, ele diz aqui, abasteça com R$10 off. Você ganhou R$10 de desconto para abastecer em um dos postos Shell usando o aplicativo do Mercado Pago, caso você ainda não tenha abastecido neste mês. Mas fique ligado que é válido para pagamentos a partir de R$50. Ou seja, é muito interessante para quem não fez nenhum abastecimento esse mês ainda, através do aplicativo, você ganha R$10 de desconto em um abastecimento mínimo de R$50. Ou seja, o abastecimento que você ia pagar R$50, você paga na verdade R$40. Do jeito que está a gasolina, no meio dessa crise aqui, vale a pena demais. É uma das coisas que salva, é uma dica que a gente realmente tem que trazer aqui no canal para quem é motorista Uber, principalmente, no nosso caso. E para a população em geral, que acaba de uma maneira ou de outra sendo obrigada a usar carro, a usar moto também, e fica refém aí dessa máfia, gasolina R$6. Mas enfim, é uma ajuda, toda ajuda é válida nesse momento de enorme crise. O desconto promocional é limitado a uma compra por CPF até as 23h59 do dia 30 de abril de 2021. Ou seja, pessoal, vale muito a pena mesmo. Tem vários dias ainda, estamos no dia 24 de abril, tem pelo menos seis dias para você conseguir usar essa promoção tranquilamente. Nem precisa correr tanto. E é isso, espero ajudar mesmo com essa dica. Lembrando, se você não tem um aplicativo específico do Shellbox ainda, baixa o aplicativo do Shellbox pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e no comentário também, e lá você já digita o código de convite para começar com R$10 de desconto no seu primeiro abastecimento pelo aplicativo do Shellbox com valor mínimo de R$25. Dessa forma, o seu primeiro abastecimento no Shellbox, que seria de R$25, vai te custar, na verdade, R$15. É um desconto muito bom. É só você inserir o código que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, nos comentários também. Então é isso, pessoal. Sempre tentando amenizar um pouco essa situação de enorme crise, enormes dificuldades que a gente está enfrentando. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, um grande abraço!